Chegou! Que barato é Caidu! É Caidu! 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 É Caidu! Vai! Divertido! Sim, de fato! Ficou lindo! Uau, que gato! É Caidu! Colorido! Que barato! Um barato! Que barato é Caidu! Olha o look! Que barato é Caidu! Que barato é Caidu! Que barato é Caidu! Tira em cima! Põe embaixo! Blusa short! Eu me acho! Não perca! Vai agora! Aproveite! Que barato é Caidu! Que barato é Caidu! Que barato é Caidu! Caidu Moda! Você merece e pode!